A sensação que eu tenho foi que ninguém esperou que uma empresa como o Google e o Facebook chegassem ao poder que chegaram. Se a legislação podia ter ajudado? Sim, se calhar, mas quem nos diz a nós que eles não arranjavam também forma de contornar? E quem nos diz a nós que na próxima barreira de legislação que criarmos também não há outra forma de contornar? Isso é como tudo. Podemos tomar as medidas todas que quisermos, podemos fazer as jogadas assustadas todas possíveis e imaginárias, mas isso não nos garanta um bom resultado. Garante-nos a intenção, não é? Agora, o que é que nós podemos fazer para mitigar isto? Voltamos ao que eu estava a dizer há pouco, que é se calhar olhar para o panorama digital completo e não colocar todos os meus recursos a alimentar estes gigantes. Se calhar não preciso fazer uma aplicação mobile só para Android, se calhar não preciso fazer uma aplicação só para iOS, é assim por diante. Ou então, publicidade, que é o caso mais direto, não preciso de alimentar diretamente o Google e o Facebook através da minha publicidade. Se calhar posso procurar aquelas publicações mais independentes, gastar exatamente as mesmas quantias do meu orçamento e chegar se calhar a um público mais vasto, ou igualmente tão vasto, pelo simples facto de que estou a espalhar mais a mensagem. Só que numa altura em que toda a gente quer os resultados rápidos e as métricas ali super assertivas de sim, o retorno foi X ou o retorno foi Y, é muito difícil vender esta ideia. Mas depois dizem-nos sempre, arranjei-me algo disruptivo.